O Atlético esmaga mais um argentino e canta de galo na liberta. Rapaz, eu tô pra ver um time que segure o galo. O River saiu mais calado que briga de mudo. A pé foi grande. Primeiro jogo foi 1x0 o galo na Argentina. Você que se liga na fuleiragem! Vamos embora que a giripoca vai pirrar. E o River tá vestido de Flamengo, é? Aí dentro, João. E o negócio já começa quente. Contra-ataque do galo e Hulk lança pra Vargas que chuta em cima do goleiro. Hulk lança! Olha esse lance, Chicó. Tabelinha na direita, cruzamento na área e Vargas ficou por um cabelinho de sapo. Ninguém acreditou que essa bola não entrou. É de comer os dedos. Outro ataque ligeiro. Passe pra Zaratio que bate em cima do goleiro. Ai, feliz. Vixe, já tinha esquecido que tinha outro time jogando. É, mas não fresque não, que essa jogada foi perigosa. É, vê se eu tava com a gota. Agora essa foi uma obra-prima. Só não é mais bonito que um prato de cuscuz. Golaço de Zaratio. Passe genial de Hulk, João. Olha que pintura. Um gol desse merece uns três replay. Coquinha com calça de Zezé de Camargo ficou feliz. Mas o River tá vivo. E Everson com um bode. Esse miserável tá mais cagado que fralda de menino novo. Cagado não, João. O cabelo é arrochado. E agora outra obra retada. Hulk recebe e dá uma pingadinha por cima do goleiro. Hulk pinga. Merece replay, Chicó. E ele tá solove, solove com a torcida. E pega e contra-ataque. O time tá correndo mais ligeiro que notícia ruim. Mas Vargas adiantou demais e se lascou. Uma pirueta. Duas piruetas. Bravo. Bravo. É, é. Pra não dizer que eles ficaram só assistindo. Chegaram mais duas vezes, mas sem sucesso. E tudo isso foi só o primeiro tempo. E a fuleiragem recomeça. E pra variar, mais contra-ataque ligeiro. Primeiro com o Vargas. E depois com o Hulk. Ele vai-se embora. Invade a área. Dá uma puxadinha. E toca pra Zaracho mandar pra longe. Olha o aviãozinho. Outra jogada porreta e outro golaço. Cruzamento. E Zaracho dá um peixinho arretado. Parecia um golfinho bicando a bola. Everson também tava com a molesta dos cachorros doidos no escuro. Não passava nem sinal de rádio. E nem bluetooth. Fim de papo. E o galo pega o porco nas seme. Já dizia o poeta. Argentino bom é argentino eliminado. Ah, foi um ótimo jogo. Agora é pelo porquinho, né? Isto é o que vamos ver. Deixe seu like nesse vídeo. E já veja esse outro com a resenha da Vitória do Galo sobre o Palmeiras no Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí. E aí